Salve pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui chegando no final do domingo, né? Iniciando a Semana Santa, teremos aí feriados e tal. Pessoal, eu adoro, eu tenho descoberto nessa nova empreitada aqui de produzir vídeos com os amigos, produzir lives com os amigos. Tenho descoberto assim um prazer muito grande em conversar com as pessoas, fazer novas amizades, conhecer novas ideias, ouvir um pouco mais, estar aberto ao diálogo. E aí eu precisava vir fazer um, produzir esse vídeo rápido, eu quero que seja um vídeo bem rápido, 3, 4 minutos, não sei se vai passar um pouco. Para falar um pouco da live que nós fizemos eu e mais duas pessoas, o Geórgio e o Fernando, na última sexta-feira, para abordarmos o assunto do ciclismo nacional, né? A cena atual do ciclismo nacional e a eleição na CBC. E nós tivemos, assim, uma aceitação da galera do ciclismo, das pessoas que assistiram, quase 500 visualizações. Eu ganhei aí quase 100 seguidores no canal. A gente está partindo para uma busca de bater os mil seguidores. Eu estava com um pouco mais de 400, a gente está com 500, um pouco mais de 500. Então chegamos a mais de 500 seguidores. E aí me parece que essa live repercutiu durante o final de semana, porque ela cresceu demais em visualizações após o seu encerramento. Mas eu fiquei um tanto quanto constrangido em ter participado de uma outra live depois de um amigo e ter sofrido ataques na live do Johnny Evangelista, do Johnny Evangelista, um ciclista aqui de Santos, e ter sofrido ataques sem nenhum propósito de uma pessoa que se diz dirigente de uma, dirigente esportiva, diretor esportivo da federação do Mato Grosso do Sul. O nome dele é Ivan. E aí, toda a repercussão desse assunto todo me fez refletir que enquanto as pessoas ligadas ao ciclismo, e por que eu estou falando isso antes de continuar? Eu estou falando isso primeiro porque eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu não apoio candidatura de ninguém, eu não defendo amigos meus mais do que as outras pessoas, apenas porque eu os conheço, eu defendo sempre a verdade. E quando a verdade não me soa pura, eu não posso tirar conclusões. Quando eu recebo a verdade de um lado da questão, sem conhecer o outro lado, eu não posso tirar conclusões. Mas a conclusão que eu posso tirar atualmente do que nós estamos vivendo no ciclismo nacional, e principalmente no ciclismo paulista, e eu não digo federação, nem liga, nem nada, eu digo ciclismo. É que enquanto as pessoas ligadas ao ciclismo em todas as esferas, dirigentes, organizadores, mídias, ligas e federações, enquanto essas pessoas continuarem discutindo pessoas, ninguém vai sair do lugar. Ninguém vai sair do lugar. Na hora que as pessoas perceberem que é necessário que se discutam proposituras, propostas, projetos, aí talvez se encaminhem um pouco melhor as coisas. Enquanto os assuntos ficarem amarrados a grupos de WhatsApp, a grupos fechados de pessoas que ficam umas criticando as outras, ofendendo as outras, umas tentando se defender dos ataques das outras, o tempo inteiro, nós não vamos sair do lugar. Eu passei o sábado, na madrugada, em função dos ataques que eu recebi, eu perdi o sono e eu fui buscar informações desse cidadão para cobrar dele na esfera necessária, na delegacia de ataques cibernéticos, de crimes cibernéticos, crimes virtuais. E aí, desde o sábado até agora há pouco, eu recebi aproximadamente 130 áudios, 130 áudios de pessoas ligadas ao ciclismo de todos os cantos. Evidentemente que como jornalista a gente não dá fonte de ninguém, a gente não fala de onde veio, mas a gente utiliza essa informação para deixar uma provocação, para que as pessoas tentem ser um pouco melhores e discutam projetos. Daí, se você apresenta um projeto para alguém e essa pessoa ali fecha a porta, honestamente, parta para outro local para pedir um apoio. Eu digo honestamente porque eu já apresentei alguns projetos em alguns lugares e as pessoas me fecharam a porta desonestamente. Me bateram nas costas, me deram tapinha, me ofereceram um cafezinho, me abraçaram, apertaram minha mão, me prometeram ajudar e fecharam as portas. que é uma forma de desonestidade também. Mas eu sugiro aos senhores, dirigentes, ciclistas, que leiam um pouco mais, que partam para a defesa de propostas, peguem pessoas que os defendam e não tenham medo, não tenham medo de dar um passo para trás na vossa humildade para entender que alguém pode defendê-los sem ter sido um grande ciclista que nem vocês foram. Porque vocês terem sido grandes ciclistas nas pistas não lhes dão o direito de oportunizar o lugar de vocês como um único. As pessoas têm o direito de lhes defender sem terem lhes vencido, né? O mundo não é por aí. Tem um ditado que diz que quando João fala para alguém de Maria, João, na verdade, fala de João. Quando Maria fala para alguém de Pedro, na verdade, Maria está falando de Maria. Então, enquanto vocês ficarem pautados nas fofocas, nas maledicências, nas agressões mútuas, o ciclismo não vai para frente. E aí eu falo de coração aberto porque eu não estou atacando ninguém, não estou dando exemplos de ninguém. É geral, é geral. As pessoas precisam entender que é preciso cabeças pensantes, cabeças pensantes atuantes e que parem de viver no mundo da virtualidade. Saiam, saiam desse mundo nefasto de grupos de WhatsApp. Saiam. esses ataques diários que um dá em cima do outro só é ruim para o ciclismo. Só é ruim para o ciclismo. Espero que vocês entendam isso. O nosso canal está aberto aí, apesar de algumas pessoas nos acharem polêmicos, nosso canal está aberto para qualquer pessoa que queira vir aqui, desde que ela se proponha a ser educada e respeite a opinião contrária. Só que não vai ser um canal para a gente fazer debate, para as pessoas se atacarem. Isso eu não vou permitir no meu canal nunca. Mas é preciso entender que esse meio de maledicência pessoal não vai levar a nada. E eu sei que isso já acontece há décadas, não sei o que. Há décadas. Enquanto isso persistir, nós vamos ficar com provas de uma hora mais uma volta e toca o sino, com provas em circuito de 800 metros, com provas de inscrições de 30 reais e com provas onde os farrapeiros é que sempre mandarão. Né? O ciclismo é muito mais que isso. Saudações, até a próxima. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.